Uou, é o adesivo da Dragon Lore, nem ferra, mano. Você se considera um especialista em esports? Aposte em bets.net, partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro, aposte agora, link na descrição. Só na maior loja de skins do Brasil, você encontra skins de CSGO e Dota 2 bem abaixo do valor do mercado. Na Nest Store, você pode vender seu inventário completo e skins avulsas, ou usá-las como upgrade na loja. Vem pra NestStore.com, use o meu cupom de desconto Saulo para ganhar um desconto exclusivo em qualquer skin da loja. NestStore.com, link na descrição. Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Finalmente saiu a atualização da nova caixa e da nova coleção de adesivos especial 20 anos de CSGO. Hoje eu vou mostrar pra vocês todas as novidades, inclusive a nova caixa já está disponível. Mas antes de eu mostrar tudo isso, abaixa a telinha, se inscreve no canal, deixa o likezão aí no vídeo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo do canal. Inclusive, vocês devem estar percebendo que eu tô meio rouco, porque realmente eu tô meio rouco. Então, por favor, não liguem pra essa voz. Estamos aqui no blog do CSGO e aqui tá falando Cache and Release. Mas como a gente não fala inglês, vamos traduzir aqui, ó. Traduzir pro português, muito mais fácil. A Cache foi finalmente liberada em Casual, Deathmatch, DM, e Screamage. Então ainda não foi liberada no MM. E foi lançada a nova caixa especial 20 anos de CS. Aqui estão algumas skins, mas eu não vou mostrar as skins aqui, não. Eu vou comprar caixas, vou abrir algumas caixas nesse vídeo e vou mostrar pra vocês. Foram skins e adesivos. Ó, eu tô com R$1.642,00 e vou comprar aqui, sei lá, umas 5 caixas pra abrir nesse vídeo. Ah, R$26.63. 5 caixinhas. Vai dar R$133,00 pra abrir 5 caixas. Aí, saulão, se tem tanto dinheiro, você vai abrir 5 caixas. Nesse vídeo, sim. No próximo vídeo que vai sair aqui no canal, eu vou abrir todo o dinheiro em caixas. Comprei a caixa e vou comprar também as cápsulas. Deixa eu ver quantas eu posso comprar. Vou comprar 20 cápsulas, mano. 20 cápsulas. Essas 20 eu abro nesse vídeo. Essas 20 eu abro nesse vídeo, não tem importância. Que são os novos adesivos, rapaziada. Deixa eu ver os adesivos, inclusive, que eu nem vi ainda. Ok, vamos que vamos. Diga-se de passagem, essa caixa tá simplesmente linda. Ela é dourada, diferente das outras que são amarelas. Essa daqui é dourada. E calma, calma, calma. Não quero dar spoiler das skins dentro dela, não, mano. Vamos começar aqui pelos adesivos. Quais são os adesivos? Esse daqui eu mostrei pra vocês no vídeo. Esse daqui não. 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 Uou! É o adesivo da Dragon Lore. Nem ferra. Mano, vem Dragon Lore. Vem Dragon Lore. Mano, imagina, vem a Dragon Lore. Quanto tá custando o adesivo da Dragon Lore, mano? Eu quero pular esse adesivo na minha Dragon Lore, pô. Quanto tá custando? Vê no mercado. 81 reais. Mas esse adesivo vai abaixar o preço, com certeza. Acabou de sair os adesivos e tal. Então, tipo, daqui uma semana esse adesivo... Nossa, passou da Dragon Lore, mano. Tá. Vou abrir só cinco cápsulas de adesivos aqui. Daí a gente vai lá ver as skins, ok? Hum... Hum... Legal esse aqui. Legal pra caramba. Ah, rapaziada. Eu vou sortear esses adesivos e as skins que eu ganhar nesse vídeo. Pra participar desse sorteio, é só você colocar hashtag nova caixa, seu trade link do lado e fazer um comentário legal. Tipo, fazer um comentário... Pô, Saulão, gostei das skins. Pô, Saulão, não gostei de tal skin. Pô, Saulão, eu gostei muito de tal skin. Interage comigo aí nos comentários. Vamos agora pras caixas, mano. Eu tô curioso pra ver as novas skins. Tá. Uma beritas duplas. Preta. Uma tecna... Ai, meu Deus do céu. Até agora eu tô achando péssimo. Meu Deus. É, as skins azuis dessa caixa são realmente muito feias. Essa aqui é mais ou menos. Deixa eu ver a Glock. A Glock é legal. Em homenagem ao Olof. M249. Eu... Eu mostrei essa skin? Não, não mostrei no vídeo. Não mostrei. Essa daqui eu mostrei. Essa skin eu mostrei no vídeo. Não foi da MP5. Mas eu mostrei. 57 Buddy. Legal também. Umpe. É, legal. É legal. Tem aqui, ó. Fingindo só uma C4 e tal. Mano, a skin que eu queria entrou. Duas skins que eu queria entrar. Eu mostrei as duas no vídeo. A MP9 Hydra eu mostrei pra vocês. Insana. E a P90 Nostalgia eu também mostrei pra vocês. Muito legal. Algui. Death by Pumped. Tá. Essa alpe. Eu mostrei. Eu mostrei pra vocês. Não. Foi a K Wildfire que eu mostrei. Basicamente é a alpe, né? Mano. Olha essa alpe. Quanto tá valendo uma alpe dessa? A mais barata custa R$600 e pouco testada em campo. Uou. E temos também a fama. Nossa. Eu mostrei. Eu mostrei essa fama pra vocês. Insana. Insana demais. E temos também a nova faca. Basicamente a nova faca é essa daqui. Já tem no mercado algumas, ó. Essa daqui é a faca clássica. Pra quem jogava CS antigamente. Lembra dessa faquinha. Muito linda mesmo. E, mano, a Vanilla tá custando R$3.500. Uou. Nossa. Tem a degradê, mano. Se liga. Irada, hein? Iradíssima. Bom, vamos lá, rapaziada. Eu vou abrir essas cinco caixas de uma vez. Depois a gente finaliza abrindo os adesivos. Simbora. Primeira caixinha. É a Glock. Field Tested. Quanto tá valendo? Eu acho que deve tá valendo o quê? Uns R$3. Lembrando que cada caixa eu gastei R$26. Pra comprar ela mais R$10. Ou seja, R$36. Eita. Nossa, ninguém vendeu essa... Mano. R$40 eu quero nela. Dane-se. Passou a Alpe, mano. Veio uma fama. Ai, meu Deus. Se para naquela Alpe, era o estouro, mano. Umpi. Legal essa Umpi. É bem interessante. Veio minimal year. Eu acho que não deve ter nenhuma no mercado também. Talvez. Talvez tenha. É R$8 a Umpi. Tá. Recuperamos um pouco. Lembrando que eu vou sortear essas skins e esses adesivos pra vocês. Menos a Glock, né? Que a Glock eu coloquei à venda. Tec Nine aí. E a última caixa. Ó, próximo vídeo do canal vai se abrindo toda aquela grana em caixa, mano. Então assiste, assiste. Uh, veio a MP5 Nice, mano. Ela veio bem desgastada. Bem desgastada. Vale quanto? R$4. Tá, agora vamos terminar de abrir esses adesivos. Ai, vem Dragon Lorde, vem Dragon Lorde, vem Dragon Lorde. Too old for this. Mais um too old for this. Eu vou sortear esses adesivos todos aí nos comentários. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta a hashtag Nova Caixa. Deixa o seu trade link do lado. E comenta alguma coisa legal também. Mano, por que eu tô meio desnorteado? Eu tava em São Paulo. Eu vim pra minha cidade. Cheguei em casa, eu nem tirei as malas do carro. Eu já subi pra gravar esse vídeo pra vocês. Bagulhinho insano. Uou, ganhei um adesivo da hora. CS20 clássico, lindo, lindo, lindo. Deixei nos comentários também o que eu tomo pra melhorar a garganta, mano. Se alguém falar chá de minhapica, tá fudido, mano. Chá de minhapica é foda. Três últimas cápsulas. Boa, boa. Esse adesivo é nice, mano. Quanto tá valendo? Deve tá valendo, sei lá, uns 30 reais, eu acho. 10 reais só. E ela tinha a mesma raridade da Dragon Lore, mano. Podia muito ter vindo a Dragon Lore. E a última cápsula deste vídeo. Porque amanhã tem um vídeo novo. Tem vídeo novo abrindo muitas caixas. É, ok. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu ainda vou abrir muitas caixas. Tipo, vou parar de gravar esse. Postar pra vocês. Vou voltar e abrir mais caixa ainda. Eu vou postar amanhã pra vocês aqui no canal. Então, esse foi o vídeo. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, bens. Tchau, tchau. Tchau, tchau.